E o menor que estaria sob efeito de drogas tentou matar o próprio tio. A avó do rapaz ainda tentou intervir, mas foi agredida. Confusão geral que aconteceu, hein? Larissa, onde é que foi essa briga toda aí? Foi aqui em Goiânia, Marcelo, uma confusão generalizada, podemos dizer assim, né? Estavam avó, avô, tio e sobrinho quando tudo aconteceu. Ao meu lado está aqui o subtenente Lázaro, que vai falar mais pra gente desse trabalho feito pelo 42º Batalhão, que atendeu essa ocorrência. Mas antes da gente conversar ao vivo com o subtenente, nós vamos inclusive escutar ali o vídeo, né? Que foi gravado pela equipe, assim que esse adolescente de 16 anos foi apreendido, né? Muito exaltado, muito alterado, provavelmente pelo uso de drogas e também de álcool. Vamos acompanhar esse vídeo. Você está com o documento, senhora? O moço não está no carro, que eu vou abrir e me levar para outra. Por que ele fez isso com a senhora? Abre essa besta fera, d***. Abre essa besta... Tu está pensando... Põe me prendendo, disse, eu já estou preso mesmo, vou ficar quieto, não tenho mais nada. Não quis se soltar de nada, mano. Bora, mano, pôr melhor para essa besta fera aí, mano. E se eu pegar meu tio, mano, vou matar esse besta fera, porque ele correu atrás de mim e foi para a cadeira, tá ligado? E foda-se a... E aí, rapaz! Vou passar o chame aqui, mano, por favor, mano. Foga essa des***. E aí, rapaz, tu está mentirando de tempo. Foga essa besta fera aqui, mano. A gente consegue perceber, Marcelo, que ele estava bem alterado, né? Esse adolescente, esse rapaz aí que tem 16 anos. Eu vou conversar aqui ao vivo com o subtenente Lázaro. Bom dia para o senhor. Qual o setor aqui de Goiânia, do 42º, que vocês atenderam essa ocorrência? E qual foi o cenário que o senhor encontrou lá com as equipes? Foi no setor Marcos de Abreu. As equipes foram empenhadas via Copom. O indivíduo estava de posse de uma faca e tentando agredir as pessoas. Na verdade, já teria agredido já uma senhora, né? Aí as equipes chegaram no local, contiveram esse indivíduo, que a princípio, pelo porte físico, né? Não sabiam que era um menor de idade, né? Conteve esse menor e desarmou ele. Ele estava bastante alterado, visivelmente embriagado, né? E segundo os familiares, faz uso de entorpecente também. Ele teria desentendido com o tio dele. O pessoal não falou qual o motivo, mas a avó tentou separar e foi desferido um golpe de faca na região do supercílio. Quase que agravou a situação. Aí a avó foi atendida pela equipe do SAMU, levou ao Cainz e, posteriori, foi trazida aqui na CGF por atuar o mesmo, por ato infracional, né? Ato infracional análogo ao crime de desacato e ao crime de lesão corporal. E a gente consegue perceber que a avó estava muito desesperada, né, subtenente? Um momento ali da família, que era para curtir, né? Está todo mundo junto, unido. E aí virou essa confusão. O senhor estava me contando, ele não morava com a família, né? Ele veio de outro estado, esse menor. Isso. Segundo informações dos familiares, ele veio da Bahia. Da Bahia. Estava num momento lá de confraternização familiar, quando teve esse desentendimento, e ele estava bastante alterado mesmo. Inclusive, ele identificou algumas partes internas da viatura, né? Ele estava bastante alterado. Aí ele ficou à disposição aqui da autoridade policial aqui, do delegado aqui na CGF. Ou seja, Marcelo, se a polícia não tivesse chegado, se as equipes do 42º não tivessem chegado ali, não só no local, né, nesse setor, na casa dessa família, o pior poderia ter acontecido. O tio chegou a ser agredido? Teve algum tipo de lesão? Ou apenas a avó, que é uma idosa? Apenas a avó. Ela, no momento da confusão, ela ficou no meio dos dois, e ele, com a posse dessa faca, estava enfurecido e desferiu esse golpe aí. Que, nas imagens, viu que foi bastante grave, né? Profundo o corte. Muito obrigada, subtenente Lázaro. Parabéns a todas as equipes do 42º Batalhão. Marcelo? Obrigado, Larissa. Obrigado também ao pessoal da Polícia Militar aí pela participação com a gente. Fiquei com o coração partido ali com aquela avó, né? Aquela senhorinha ali, tadinha. De presenciar o próprio neto, agressivo dessa forma, precisando ser contido pela Polícia Militar. E tinha que ser contido mesmo, porque você viu ele até algemado dentro da viatura, ele estava enfurecido, chutando tudo, quebrou a parte interna ali da viatura. E o que vai ser desse rapaz? Qual o futuro que esse rapaz vai ter? Ainda dá tempo de mudar tudo isso e ele tomar rumo na vida. Tomara que isso aconteça de fato. Ainda tem 16 anos, é um jovem, rapaz novo, mas já está envolvido no mundo das drogas, já está envolvido aí na bebida, enfim, ameaçando o tio, agrediu a própria avó. Fico pensando, né? O que vai ser do futuro desse rapaz? Tem que mudar, porque senão não vai ter um futuro grande pela frente, não. Tchau. Tchau.